E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu vou instalar aqui o Manjaro com KDE Plasma Pra gente fazer uma breve comparação entre o Manjaro com KDE contra o Big Linux com KDE Eu fiquei com essa curiosidade de comparar os dois e ver se ambos tem a mesma funcionalidade As mesmas ferramentas e a mesma capacidade de personalização Os dois são KDE Plasma, então eu fiquei nessa curiosidade E aí eu vou instalar aqui o Manjaro no Gnome Box pra gente testar, tudo bem? Eu já iniciei aqui a Live CD, tá? Que é a ISO, potável E a gente vai instalar, no caso ele aqui, tá? Vamos instalar ele aqui O instalador é o Calamares, né pessoal? Vou testar aqui se tá funcionando o Cedilha Tá funcionando o Cedilha Tranquilo Vamos lá Apagar o disco Pra o Manjaro, pessoal, a máquina virtual reservou aí 4GB de RAM E aqui, só a gente clicar em instalar e instalar agora Tá? Ele vai iniciar a instalação aí Eu vou esperar finalizar esse processo, tá pessoal? E quando ele tiver finalizado aí, eu retorno aí com vocês, tudo bem? Bom pessoal, já finalizou aqui a instalação, tá? É o Manjaro Linux 22.0.4 aí É o Sicares, né? Foi instalado E aqui, pessoal, eu vou marcar essa caixinha e mandar ele reiniciar, tá? Clicar ali no concluído, ele vai reiniciar E aqui a gente já pode, né? Iniciar o Manjaro com o KDE Plasma, tá? Isso aqui, pessoal, provavelmente é por conta da... Deixa eu ver aqui a propriedades Eu vou remover aqui o... A unidade Deixa eu forçar o desligamento dela aqui E daí eu vou remover a unidade de... Da ISO aqui, né? Pronto Agora eu já posso iniciar aí, tranquilo Talvez demore um pouquinho pra iniciar Eu alterei os ícones aqui do tema do meu Big Linux, tá, pessoal? Não tá com os ícones do Mac Eu instalei o tema do Iaro, tá? Eu achei que ficou bem bonito aqui Com esse papel de parede combinou bem melhor do que com o do Mac E na pasta de arquivos compactados, eles ficam dessa forma aqui, ó O Zip e o Tar ficam amarelo e o Hair fica roxo, tá? E o ponto Deb fica esse rosa Com o íconezinho do Deb aqui no cantinho, ó Como vocês podem observar aí Aqui na pré-visualização, tá? Achei que ficou bem bacana Pra ser sincero Vamos ver se já iniciou aqui Bom, ele já iniciou, tá, pessoal? Vamos habilitar aqui o Locker Esse comparativo não é pra dizer qual distro é melhor que a outra, tá? Mas sim pra mostrar as diferenças E pra você, aí na sua cabeça, analisar, né? Através das suas próprias conclusões O que que é melhor pra você, tá? Pra sua usabilidade E eu acho que você vai entender, também, o porquê que, apesar do Big Linux ser uma distribuição baseada no Arq, né? No Manjaro com Arq, por exemplo Com Arq não, perdão, o Manjaro ele é baseado no Arq Linux E como o Big Linux ele é baseado no Manjaro, automaticamente é baseada no Arq Então, pra você entender melhor o porquê que eu indico o Big Linux atualmente Como uma das principais distribuições pra quem tá saindo de outro sistema operacional É justamente pelo que você vai ver aqui nesse vídeo, tá? É... Bom, esse aqui é o visual padrão do Manjaro, tá? Se eu fosse instalado na minha máquina pra uso pessoal, automaticamente eu já iria alterar algumas coisas aqui Como, por exemplo, o papel de parede Ele tem aqui algumas opções Que não é lá 100% O que eu usaria, né? No meu dia a dia Mas, por ser uma máquina que eu acabei de instalar Eu vou selecionar aqui Deixa eu ver Vou selecionar esse cara aqui Vou aplicar Dar OK E aí eu vou acessar aqui o meu Menu de configuração Né? Vou colocar aqui o Braze Dark Vou aplicar Vou aplicar Não, não alterou O que é o Que é bom pra gente, tá? Essa resolução aqui Deixa eu configurar essa resolução Deixa eu ver como que tá aqui Essa resolução aqui não tá legal, tá pessoal? Acho que isso aqui fica melhor Bom, aí pra começar aqui Vamos conhecer aqui Algumas ferramentas de configuração Aqui do Do Manjaro Com Com KDE Plasma, tá? É... Primeira coisa, tá pessoal? O Big Linux também tem O painel de configuração do KDE Que por sinal ele é muito completo Aqui mesmo no Manjaro com KDE A gente pode observar que ele tem Basicamente as mesmas configurações Que o Big Linux tem Com a diferença de que o Big Linux Tem uma central de controle própria Né? E que funciona muito bem Aí Junto com o KDE Plasma Ok? Aqui a versão do KDE É o 5.26 É exatamente a mesma A versão do Framework também E a versão do... Da QT 5.15 O KERNEL tá com o 5.1 Baseado no Manjaro Rodando em cima do Shorg 11 Tá? E aqui pessoal Primeira coisa É... Gerenciamento de comportamento, tá? É... Bordas da tela Que é aqueles atalhos de canto Efeitos da área de trabalho A gente... Aqui eu já percebi Uma pequena diferença Tá? Com relação ao Big Linux É que a gente não tem Os mesmos Efeitos, tá pessoal? Pelo menos aqui por padrão A gente não tem Tá? O efeito que a gente tem aqui O Big Linux que aqui não tem É o efeito de... De lâmpada mágica Ao minimizar a janela Esse efeito que você Acabou de ver Tá vendo? Ele não tem Esse efeito aqui Pra você habilitar Na opção de borrar A gente tem a opção De borrar aqui Tá? Eu posso colocar aqui No mínimo e dar um OK Por exemplo Mas ele não vai Se aplicar Né? Ele não vai se aplicar A todo o sistema Ele só vai se aplicar Em algumas ocasiões Por exemplo Se eu vim aqui No meu sistema E pedir pra ele alterar O tema Deixa eu colocar um tema Aqui Esse Breeze Dark Aqui Tá? Você pode ver que aqui Na barra de tarefas Já ficou semi-transparente Já é um ponto Já é um ponto Pra ele começar A ficar Parecido aí Com o Big Linux Mas eu acho Ainda assim Eu acho bem difícil Ele conseguir Isso de forma É Natural Como acontece Com o próprio Big Linux Então voltando aqui E voltando aqui Em borrar Novamente Já tá Configurado Mas Mesmo assim Pessoal A gente Não consegue Você consegue Baixar novos Efeitos Aqui Ele demora Um pouquinho Pra carregar Mesmo Tá É normal Em gerenciamento De janelas A gente tem Basicamente As mesmas opções Tá? Tem as mesmas Opções Aí Mas a gente De fato Não consegue Deixar Com o efeito De Esse efeito De transparência Que tem aqui No KDE Plasma Do Do Big Linux Tá? Esse tema É o chamado Tema Fluente Então Pra gente conseguir Isso A gente teria Que baixar Esses temas Tá? Deixa eu ver Aqui Baixar novos Temas Globais Deixa eu ver Se a gente consegue Encontrar ele Aqui O Fluente Ele achou Fluente Dark Aqui E tem o Road Ele deu um erro Aqui Vamos tentar Esse aqui Que eu acho Que esse aqui Que é o O tema Que a gente Está utilizando Deixa eu dar Um instalar Aqui Ele deu um erro De servidor Aqui De novo Tá Eu tive Esses Probleminhas Pessoal Pra baixar As coisas Do KDE Plasma No Manjaro Com KDE Eu tive Esses Probleminhas Até na Minha Máquina Real Tá? E eu Não sei Dizer O porquê Sinceramente Ele demora Um pouquinho Parece que É mais lento A rede Aqui No Mas de fato Nem apareceu Ali ainda Não mais Pessoal Ele está Funcionando Tudo Tá? Aqui Na parte De ferramentas A gente Tem como Como navegador Padrão O Firefox Tá? Deixa eu Abrir aqui Todos Aplicativos De configuração A gente Tem o Pac-Man Né? Que é Pra gente Adicionar E remover Nossas Pacotes Aí Do Sistema Paneiro De Controle O Manjaro Notificação Configuração De Notificação Do KDE E Série Manage Gráficos Que é Pra gente Mexer Em Algumas Configurações De Hardware E Do Kern Aqui Do Sistema Deixa eu Ver Aqui Em Hardware O Que A Gente Tem Tá E aí a gente consegue Pessoal É gerenciar Por aqui Alguns Dispositivos Olha só A gente consegue Gerenciar Placas de vídeo Drive de display Bridge Que é Drives Do Chipset Tá A gente consegue Também Drive de Multimídia Que é o Drive de som A gente consegue Gerenciar Algumas Coisas Por aqui Tá Mas aí Pessoal Se você Vier Aqui No Big Linux Você Vem Aqui Na Central De Controle Você Vai Encontrar Esse Software Aqui Tá Esse Software Aqui Vou Abrir Aqui Pra Pra Vocês Verem Já Mostrei Na Live Já Mostrei Em Outros Vídeos Mas Se a A gente Tá Comparando Precisa Mostrar Novamente Tá Chega Até Ser Injusto Comparar Porque Apesar Do Manjaro Ter Uma Equipe Grande Trabalhando Em cima Do Sistema Eles Ainda Não Se Atentaram Nessas Questões Querendo Ou Não Pessoal Pra Um Usuário Novato Que Tá Entrando Pro Linux Quanto Menos Ele Precisa Usar O Terminal Quanto Menos Ele Precisa Pegar Atalhos Pra Configurar O Sistema Pra Instalar Os Drives Melhor Tá Então A Distra Não Precisa Ser 100% Estável Ela 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 Precisa Ser Funcional Porque Isso Vai Tornar Ela Estável Ao Lom Do Uso Do Usuário Se O Não Tem Experiência Pode Ser O Sistema Mais Estável Que Tiver Mas Se Ele Não Tem Experiência E Ele Fizer Qualquer Coisa Errada Vai Quebrar O Sistema Isso Pode Ser Com Windows Isso Pode Ser Com Baseado No Windows De Quem Já Viu Do Windows 7 Windows 10 Windows 11 Ou Quem Usava Chrome OS Ou Outra Distribuição Linux Que É Um Distrito Intermediário Como Ubuntu Que Popularmente É Bem Grande O Pop OS Mesmo Para Quem Já Vem Dessas Distribuições Eu Recomendo Sim O Big Linux Como Opção Simplesmente Pelo Fato De Entregar Ferramentas Que Estão Muito Acima Falando De Interface São Ferramentas Que Estão Preparadas Para Quem É Iniciante Qualquer Pessoa Que Vem Aqui Que Já Tenha Usado Sei Lá O Drive Buster Né O Drive Ace No Windows Qualquer Pessoa Que Já Utilizou Esses Softures Que São Softures Que Atualizam Drive Vai Ter Noção De Como Utilizar Isso Daqui Entendeu E Basicamente A Dificuldade Que Elas Vão Versão Do Drive Mas Isso Elas Podem Conseguir Dando Uma Pesquisada No Google Né Ou No Próprio Youtube Então Assim Não Dá Para Comparar Não Dá Para Comparar Isso Entendeu Questão De Entrega Visual Eu Acho Que Dá Para A Gente Definir Dessa Forma Entrega Visual Que O Soft Traz É Muito Superior Ao Outro A Funcionalidade É A Mesma Mas A Entrega Visual É Muito Superior Tá E Para Quem Está Vindo De Um Sistema Como Windows Ou Mac OS E Olha Para Isso Aqui O Cara Não Vai Sentir Dificuldade Ele Não Vai Sentir Medo De Utilizar Isso Da Aqui Ele Vai Se Sentir A Vontade Tá E Vamos Ver Aqui Outras Características Ele Nem Carregou Aqui Ainda Então Nem Vou Alterar Pro De Não Ficar Muito Longo Vou Deixar Ele Com Visual Padrão Aqui E Maravilha E Aqui Em Desenvolvimento A Gente Tem O Kate Que É Um Editor De Texto Avançado E A Gente Tem O Console Que User Feedback Console De Gerenciamento De Feedback De Usuário Tá Isso Aqui Não É Interessante Para A Gente No Momento Esse Qt Assistente Qt Design É Para Quem Trabalha Com Desenvolvimento Tá Então Esse Aqui Eu Não Vou Apresentar Para Vocês Os Dois Tem Isso Daqui To Big Linux Quanto Manjaro Aqui Em Escritório A 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 Ele Ele Não Gosta De Usar LibreOffice Qualquer Outro Switch Tá Ele Qual Que É O Mais Próximo Da Switch Office Que Ele Vai Encontrar Hoje Tá LibreOffice OnlyOffice Que É O Que Vem No Manjaro E Talvez O FreeOffice Ou WPS Office Na Versão Para Windows Na Versão Para Linux O WPS Não A Não A A A Interessante Nas Últimas Versões Que Eu Tinha Testado Não Sei Como Que Tá Hoje Mas A Última Versão Que Testei No Manjaro Com Gnome Ou Foi Aqui No Big Linux Que Eu Testei Não Lembro Acho Que Foi Aqui Que Eu Testei Para A pedido De Um Inscrito Eu Não Curti O Visual Não Está Totalmente Traduzido Isso Pode Dificultar Para Quem É Iniciante Tá Mas Aí O Big Linux Vai Te Entregar Isso Aqui Isso Aqui Tá Ele Vai Te Entregar Isso Aqui Isso Aqui É Uma Suite De Aplicativos Web Pré Configurado No Sistema Com Sei Lá A Maioria Das Ferramentas Do Google Tá A Gente Tem O Documentos Do Google Que Funciona Muito Bem Online Funciona Tão Bem Quanto O próprio Office Online Tá É Uma Ferramenta Que Tá Muito Bem Otimizada Você Consegue Fazer Muita Coisa Por Aqui Eu Particularmente Já Fiz Muita Coisa Por Aqui Tá Já Fiz Currículo Para Cliente Ó Isso Aqui É Currículo Tal Que Já Me Pediram Para Fazer É Deixa Eu Ver Aqui Tem Também O Planilha Tá Pessoal Tem Planilha Aqui Ó Tá Eu Particularmente Eu Já Fiz Trabalhos Com Esse Soft Aqui E Funciona Muito Bem Tá Então Biglinux Te Entregar Isso Aqui Cara É Um Facilitador Que Não Dá Nem Para Descrever Tá Porque Realmente É Uma Coisa Que Facilita Muito Para Quem Está Iniciando Então Novamente Eu Reforço Distribuições Que Entregam Né Que A Entrega Visual Ela É Completa Ela É Otimizada Tá Para Quem Está Iniciando Na Plataforma É Muito Melhor É Muito Melhor Entendeu Dificilmente Ele Vai Ter Necessidade De Ir Para Um Terminal Aqui Tá Ele Vai Ter A Sessão Terminal Para Ele Estudar E A 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 Mas Ele Não Vai Ser Obrigado A Depender Disso Enquanto Ele Está Aprendendo Mexer No Sistema Entendeu Essa É a Minha Visão Tá É Uma Opinião Pessoal Que Eu Acho Que Facilita Muito Tá Então 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 Vamos Vamos Lá Para Próxima Ferramenta Aí Mas O Fato De Ele Vim Com Only Office Aqui Já É Um Ponto A Mais Aí Porque Tem Distribuições Que Não Trazem Nem Isso Tá E O Only Office Ele É Um Ótimo Sistema É Um Ótimo Um Ótimo Suite De De Escritório Aqui Em Gráficos Ele Vem Com Visualizador De Imagens Do O KDE Visualizador De Documentos Um Aplicativo Para Digitalização De Imagens Tá O Que O Big Linux Traz De Diferente Vamos Descobrir Aqui Um Digitalizador De Imagens Eu Instalei O Gimp E Ele Só Traz Dois Visualizadores De Imagens Um Digitaliza E Salva E O Outro Visualiza Tá Então Aqui Os Dois Estão Meio Que Empatados Aqui Internet O Manjaro Ele Traz O KDE Connect Né É O Firefox Como Navegador Padrão É O KDE Connect Sincronização De Dispositivo Que É A Mesma Ferramenta Aqui Na Verdade Não Sei Por Que Tá Tantas Ferramentas Agrupadas Assim Sendo Que É O Mesmo Soft E Também O Navegador De Servidores SSH E VNC Tá O Big Linux Ele Traz Aqui Né Ele Traz Essas Ferramentas Deixa Eu Ver Vamos Lá Servidor Ele Traz Essas Ferramentas Aí Né Traz Até Procurar Servidores Zero Conf Que Eu Não Sei Exatamente Como Funciona Né E Aqui Em Internet Tá Ele Traz Pessoal Ele Traz O Rust Que É Um Gerenciador De Acesso Remoto Baseado No Team A Interface Dele É Praticamente Uma Cópia Do Team View Tá Ele Já Traz Um Cliente Bit Torrent O Brave Como Navegador Padrão Que É Onde Está Configurado Todos Os Apps Do Sistema E Está Funcionando 100% Todos Eles Eu Consegui Instalar O Chrome Já Instalei O Team View Aqui Porque Para Mim É Mais Vantajoso Team Do Que O Rush Tá Vamos Aqui Para Manjaro Mais Uma Vez Em Multimídia O Manjaro Ele Traz O Elisa Que É O Reprodutor De Música O QTV É O QT Videocaptura Para Captura De Vídeo Ele Traz O VLC E Utilitário De Teste V4 L2 Tá Esse Aqui Eu Não 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 Sei Exatamente Como Funciona Esse Soft Tudo Bem Para Me Acabar Sendo Irrelevant Já O Big Linux Ele Traz Aqui Em Multimídia O Converter Audio Vídeo Né O Esses Dois Aqui Se Eu Não Me Engano Eu Instalei Depois Mas Provavelmente Ele Vai Vim Com Um Desses Dois Aqui Ele Vem Com Redutor De Ruídos Que Eu Estou Utilizando No Meu Microfone Desde Quando Eu Instalei E Eu Não Encontrei Nenhum Problema Realmente Ele Melhorou Meu Microfone Aí 80% Tá Que O Microfone É De Péssima Qualidade E Mesmo Assim Eu Estou Conseguindo Utilizar Para Gravar Os Vídeos Ele Traz O VLC Ele Traz O Reprodutor De Filmes E O Aplicativo De Web Cam Tá Pessoal E Que Funciona Tá Tá Quase Acabando Aqui Em Sistema Aí As Coisas Começam A Ficar Um Manjaro Ele Traz O Pac-Man Como Gerenciador De Aplicativos Ele Traz Aqui O Centro De Informação Do Sistema Ele Traz O Dolph Como Gerenciador De Arquivos Padrão Um Editor De Menu Um Gerenciador De Partições Do KDE Aqui Um Editor De Software Software Aqui Tá Muito Útil Já Vim Já Pré Instalado Ainda Em Sistema Ele Traz Aqui O H-TOP Que É O Gerenciador De Tarefas Console Que É O Nosso Terminal O Monitor De Sistema E Ele Traz O Visualizador De Registro Dos Sistemas Utilitário Ele Traz O Wike Que É Uma Ferramenta De Arquivamento O File File Estatística De Use Do Disco Né Mas Aí Você Consegue Ver Pastas Você Não Consegue Ver Os Discos Né Pelo Menos Por Padrão Não Encontrei Isso Não Encontrei Essa Configuração Ainda Em Utilitários A Gente Tem O K Find Tá Que É Um Localizador De Arquivos E Pasta Isso Big Linux Também Traz Em Utilitários A Gente Tem O Soft Token Né Que É Um Autenticador De Senhas Né E O Ajudas Então Basicamente Esses São Todos Os Aplicativos Que Ele Traz Aí Por Padrão Tá Pessoal Então Se A Gente For Comparar Aplicativos Por Padrão Em Utilitários Eu Nem Preciso Dizer Que O Big Linux Tá Bem Mais Completo Big Linux Traz Anotações Calculadora Captura De Tela Eu Instalei Depois Mas Ele Já Tem O Próprio Dele Nativo Do Sistema Né O Gerenciador De Arquivos Obviamente Ele Traz O Disco Instalei Depois Mas Ele Traz Um Out Executar Que Esse Aplicativo Aqui Você Consegue Pesquisar Tudo No Seu Sistema Direto Na Área De Trabalho Em Qualquer Tela Editando Out Mais Mais Espaço Ele Ele Traz Utilitários Também Fila De Impressão Interagir Com Dispositivos Android Que Isso Aqui Eu Não Vi Nenhuma Outra Distribuição Tem O Calarme Montar Dispositivos Apple Isso Aqui Também Eu Não Vi Isso Aqui É Excelente Para Quem Usa iPhone O Narrador De Texto O 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 Digitalizado E Você Consegue Editar Documentos PDF Fazer Marcação De Texto Extrair E Fazer Anotações No PDF Cara Isso Aqui É Muito Bom Procurar Arquivos E O Seletor De Emoji Tá Em Sistema A Gente Tem Também Algumas Coisinhas Aqui A Gente Tem O Pac-Man A Gente Tem O Editor De Menu A Gente Tem O Gerenciador De Tarefas E O Terminal Eu Instalei Depois Aqui O Virtual Box E O Gnome Box Só Foi Que Eu Instalei Depois Já Em Configurações A Gente Tem O Pac-Man Como A Segunda Loja De Aplicativos O Atualizador De Programas A Gente Tem A Big Store Que É A Melhor Loja De Aplicativos Que Eu Usei Até O Momento E A Central De Controle Que É A Grande Vantagem Desse Sistema Realmente É Uma Central Que Funciona Todas As Categorias Funcionam Você Consegue Configurar Tudo Por Aqui E Nem Tem A Necessidade De Acessar Configurações Do KDE Além De Que Eu Já Testei O Snap Drop E Funcionou Super Bem Testei Durante A Live Para Você Compartilhar Arquivos De Qualquer Dispositivo Basta Acessar O Site Dentro Da Mesma Rede Que Você Vai Conseguir Tá Isso Aqui É Muito Bom E Além De Ele Trazer Suporte Para Aplicativos Android Que É Uma Coisa Que Eu Vou Começar A Testar Em Breve E Trazer Vídeo Para Vocês Sobre Isso E Aqui Em Dispositivos Não Tem Como Comparar Né Gente Não Dá Chega Até Ser Injusto Comparar A Distro Na Sua Forma Padrão Porque O Manjaro Ele Tem Um Grande Potencial Com Cadê Plasma De Você Personalizar E Instalar Aplicativos Para Deixar Ele Tão Bom Quanto Big Linux Mas É Aí Que Entra Tá Pessoal Quando Eu Recomendo Para Iniciante É Disso Que Eu Tô Falando É Que Eu Tenho Certeza Que O Cara Que Vai Instalar Big Linux Ele Vai Conseguir Utilizar Tudo Que Tem Aqui Sem Grandes Problemas Tá Já Tem Ferramenta Para Acessar Facebook Discord Dezzy Música Amazon Music Tem Instagram Tem Netflix Preconfigurada Aqui É Web Mas Funciona Eu Já Testei Funciona Tem A Twitch Tem O Twitter Telegram Spotify O próprio Skype Prime Video E Já Tem As Ferramentas Do Google Aqui Incluindo Youtube Youtube Music Google Fotos Meet Para Você Fazer Chamado Aplicativo De notas Que Utilizo Então Assim Cara É Um Absurdo Chega Até Ser Injusto Comparar Com Mint Comparar Com Manjaro Com Caderno Na Interface Padrão Sem Você Personalizar Nada Chega Ser A Única Distribuição Que Eu Acho Que Vai Trazer Assim Uma Usabilidade Boa Mesmo Equiparada Na Interface Padrão Você Acabou De Instalar E Você Vai Ter Uma Experiência Muito Parecida É O Manjaro Com Gnome Tá Eu Vou Trazer Manjaro Com Gnome Pra Vocês Aí Vou Comparar As Duas E Você Vai Ver Que Elas São Muito Parecidas E E As Modificações Que Você Precisa Fazer No Manjaro Com Gnome Pra Ele Se Parecer Com Big Linux É Muito Pouca As Modificações Tá Então Pessoal O Vídeo É Esse Aí Tá Reforço Tá Mais Bem Simples Tá Vou Até Fazer Uma Fazer Uma Anotação Fazer Uma Anotação Aqui Web Mesmo Através Do Criar Uma Nota Vou Colocar Aqui Título Top Top Distros Essa Aqui Seria Seria A Seria Minha Lista De Distribuição Para Quem Está Iniciando No Linux Tá Bom Pessoal Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Tá Então Só Para Deixar Bem Pontuado Para Vocês Eu Classifico Big Linux Como Em Primeiro Lugar Pelo Que Ele Entrega Pelas Ferramentas Que Ele Traz Entrega Visual O Pop OS O Manjaro Com Gnome O Deep 20.8 O Linux Mint E Derivados Do Ubuntu Por Que Que Eu Coloquei O Manjaro Gnome Aqui Só Porque Ele É Baseado No Arc Então Talvez Alguém Encontre Alguma Dificuldade Então Só Por Essa Razão Mas Eu Ainda Acho Ele Melhor Que O Pop OS Eu Me Identifiquei Melhor Com Ele Do Que Com Pop OS Então Essa Aí A Minha Classificação Não Sei Se Você Concorda Tudo Bem Mas Vou Ficando Por Aqui Pessoal Pro Vídeo Não Ficar Muito Longo Tá Obrigado A Todos Que Assistiram Deixe Nos Comentário Abaixo Qual É Sua Lista Para Quem Está Iniciando Aí No Linux Que Distribuição Você Recomendaria Qual Que É Primeiro Lugar De Todos Aí Qual Que Você Acha Que Qual Que Pessoa Vai Instalar E Vai Conseguir Utilizar Tá Bom Vou Ficar Na Guarda Dos Comentário Deixa Seu Like Tá Se Você Não Gostou Do Vídeo Deixa Seu Deslike Tá Pra A gente Saber Se 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 O Vídeo Tá Bom Não Mas Se Você Conseguir Deixar O Like Pra A gente É Melhor Ainda Porque Você Vai Ajudar O Vídeo Chegar A Mais Pessoas Tudo Bem Forte Abraço A Todos Valeu E Até Próximo